Um pouquinho sobre desastres naturais, né? Então, quando a gente fala sobre desastres natural, geralmente é um acidente, né? Geralmente ele tem origem, ele tem origem da natureza, mas pode ser intensificado pela ação antrópica, pela ação do homem, tá? Então, um impacto, um desastre, ele vai ter um impacto negativo muito grande sobre a sociedade e também traz muitos danos materiais, né? Ao ambiente, tá certo? Então, o que acontece? Muitas vezes o principal problema do desastre é colocar em risco a integridade física das pessoas e também colocar em risco a integridade dos recursos naturais, né? Então, a gente vai ver aqui os principais riscos, desastres que podem ocorrer, né? Então, desastre, acidente ou catástrofe são palavras iguais, são sinônimos, tá? Então, alguns exemplos, né, de catástrofe, como a gente vai ter deslizamento de terra, ciclone, furacão, tsunami, o efeito estufa, inundação, erupção dos vulcões, que a gente chama de vulcanismo, terremoto, movimento de solo, terremoto também. Então, existem vários acidentes que a gente pode considerar como catástrofe, tá? Então, como a maior parte das... Muitos acidentes naturais, muitas desastres naturais são de origem da própria natureza, né? Como, por exemplo, seca, inundação, deslizamento de terra, né? A gente também chama de deslizamento de encosta. Encosta é quando o terreno, ele é muito íngreme, tá, pessoal? Tem mais de 45% é considerado encosta, tá? A área de encosta. Mas também esses desastres, eles podem ser intensificados pela ação humana, né? Um exemplo muito clássico de desastre natural é a queimada, né? A queimada pode acontecer tanto por descarga elétrica, raio na árvore, como também para queimar as florestas, para fazer área de pastagem, ou para agropecuária, né? Na Amazonas isso é muito comum. Outro exemplo de catástrofe também é lançamento de esgoto nos córregos, nos corpos hídricos, que vai causar a poluição, né? E também, consequentemente, vai ocasionar a morte da vida aquática ali, né? Nos rios. Emissão de gases poluentes vai causar poluente na tima... vai deixar o ar poluído. Problema também de lixo nuclear, como aconteceu na década de 80, né? Todo mundo conhece lá o desastre de Chernobyl na Rússia. Até hoje tem casos de incidência de radioatividade, né? Então, vários casos de desastres ocorridos pelo ser humano. E também tem, por exemplo, quando, por exemplo, rompe uma adutora, né? E aí tem... a gente fala de sinistro, né? Quando tem um rompimento na adutora, a pressão é muito forte, né? Então, já existem vários casos de funcionários da companhia, ou até mesmo pessoas que estavam passando por ali, né? Translíduos, que tevem felicidade de passar um momento em cima do vazamento e, meu, é uma pressão da nada, né? Mata a pessoa na hora, né? Corta, né? Então, também, quando tem, por exemplo, vazamento de oleoduto da Petrobras, também é considerado desastre. Os casos clássicos, né? Das barragens marianas, sobradinho também, né? Até hoje a gente tem esse passivo ambiental que não foi resolvido. Então, tudo isso são desastres naturais intensificados pela ação do homem, né? E aí a gente vai ver aqui alguns principais, né? Então, o que acontece? Uma das causas, além da própria ocupação do solo, né? Do uso da terra, a gente também tem muito a ver com a questão da variação climática, né? O efeito estufa. Então, essa questão dos extremos climáticos, né? Muito frio, muito calor. Então, você não tem as estações bem definidas, né? Por exemplo, esse ano é um ano dessa confusão climática, né? Porque a gente está com incidência de muito frio, né? Temperatura muito baixa, inclusive na região norte-nordeste, né? Que tem um clima mais quente. Mesmo assim, a gente tem essa confusão. As estações não estão bem definidas, tá? E também essa questão também acaba até influenciando na questão da chuva, né? Então, o tempo é muito seco, as nuvens não se condensam. Então, você tem escassez de chuva. Isso aí acaba impactando no quê? No nível baixo dos reservatórios, né? Os mananciais vão secando. E aí, você começa a ter problema de falta de água, que nem a gente teve em 2015, né? Inclusive, nós estamos na iminência de crise hídrica, só que, como a gente tem... Como, em 2015, a Sabesp fez muito investimento em infraestrutura, né? Nas adutoras e nas redes de distribuição. Então, como a infraestrutura está robusta, né? Teve uma ampliação, troca de redes, né? Redes velhas foram trocadas por redes novas. O que aconteceu? Ainda a gente tem ainda uma certa segurança, né? Mesmo com o nível baixo dos reservatórios, né? Além disso, o outro... Oi? Eu ouvi dizer que falando... Eu ouvi falarem que esse ano a crise hídrica vai ser pior do que a gente teve lá em 2015. Você acha que, mesmo com esses investimentos, vai conseguir suprir isso? Sim, por causa... Na verdade, se nós não tivéssemos feito os investimentos na época, a gente já teria... A gente já estaria num estado muito mais alarmante do que a gente está agora. Ainda a gente está numa situação confortável, né? Porque... Qual o problema? O índice de vazamento antes era muito maior, né? Então, como hoje os vazamentos estão bem menores, então a gente... Essa água que era vazada, infiltrada no solo, ela está chegando nas residências. Então, a gente tem essa margem de segurança. Mas é claro, se não continuar chovendo, a previsão é que no mês que vem comece a melhorar, né? Comece a ter mais chuva. Mas se continuar assim até o final do ano, aí não vai ter jeito. A gente vai entrar em outra crise, né? Infelizmente. Não vai ter o que fazer. Mas se não tivesse feito os investimentos, a gente já teria uma situação pior... Pior, bem antes, né? Já desde maio, já a gente já teria já... As mídias já teriam já noticiando, né? A Sabesp em campanha para acionamento e tudo mais, né? Se não fosse por causa dos investimentos, né? E não deixa de ser um desastre, né? Só que é um desastre mais ameno. É que quando a gente fala desastre, é que os efeitos... É que assim, pessoal, na natureza que acontece. Quanto mais rápido é o evento, mais intenso ele é, né? Então, a chuva é um exemplo claro disso. Quanto mais forte é a chuva... Normalmente, né? Quanto mais forte é a chuva, né? Aquela chuva torrencial, mais rápida ela é. Menos tempo ela dura, né? Uma chuva fraquinha, ela dura mais tempo. Ela dura três, quatro horas, às vezes. Agora, aquela chuva intensa, ela dura quarenta, meia hora, né? Por quê? Porque a natureza funciona dessa forma. Quanto mais intenso, mais rápido é o evento, né? E isso também acontece com os desastres naturais, tá? Então, o problema está o quê, né? Está nas grandes cidades, nas metrópoles. Quando você tem um evento, você tem a destruição em massa, né? Das edificações, dos equipamentos públicos. E aí você acaba colocando em vida as pessoas. E o que acontece, né? Você acaba, eles falam, situação de calamidade pública, né? Então, você tem muitas mortes, pessoas desaparecidas, pessoas feridas. Então, você tem que fazer toda uma campanha para poder... Precisa de ajuda das outras cidades. É... Parece estado de guerra, né? Estado de guerra, assim. É complicado, né? Então, ainda nos países subdesenvolvidos como o nosso, a nossa capacidade de recuperação construtiva é muito lenta, né? Então, qualquer obra, qualquer rodovia que é destruída, qualquer ponte que cai, qualquer túnel que é desmantelado, demora meses para ser reconstruído, né? Meses, às vezes anos. E lá fora não, lá fora a tecnologia é muito mais rápida, muito mais eficiente. Então, eles conseguem reconstruir de forma muito mais eficiente do que a gente, né? Gasta mais dinheiro e demora mais. Lá você gasta menos dinheiro e constrói mais rápido, né? Então, o que que acontece? A comunidade científica, né? A academia, os cientistas, os pesquisadores, eles têm um olhar muito crítico, uma preocupação muito grande com essa questão dos desastres naturais, né? Então, eles buscam entender, compreender esses fenômenos, né? Se eu falar para vocês o que é um terremoto, todo mundo sabe o que é. Se eu falar um furacão, todo mundo tem uma noção. Mas, pesquisar como isso acontece em cada região é muito complexo, né? Porque cada região se comporta de uma forma diferente da outra. A umidade, a qualidade da água, o solo, né? Até mesmo a forma que as pessoas vivem ali é muito diferente, é muito heterogêneo de um lugar para o outro, né? Então, os cientistas, os pesquisadores, eles têm essa preocupação em estudar, esmiuçar como que aquele fenômeno ocorre localmente, entendeu? Para ter um grau de detalhamento melhor. Então, qual que é o objetivo dos cientistas, dos pesquisadores? É criar mecanismo de predição, né? Quando eu falo predição, é prever, né? Como está aqui, ó, previsibilidade, prever o evento, né? Então, isso é muito comum como, né? Com terremotos, a gente vê lá, ó, tem que evacuar a área porque vai ter um risco ali de, uma grande possibilidade de terremoto ou de um furacão ou de um tsunami que está para acontecer ali, né? Então, eles conseguem prever com uma certa, como posso dizer, confiança, uma confiabilidade, aquele evento, né? Muitas vezes erra, muitas vezes acerta também. Então, é questão de estatística, né? Então, eles têm que trabalhar com isso, eles rodam modelos matemáticos para tentar prever quando um evento desse vai ocorrer, né? E o que acontece? Quando você prevê um evento de desastre, você consegue minimizar os danos, os impactos negativos, né? Porque você consegue, primeiro, o principal é você conseguir desalojar o máximo possível de pessoas, né? E, em segundo plano, vem a questão urbanística, né? Primeiro mesmo é a questão de salvar as vidas, né? Preservar a integridade dos civis. Depois, em segundo lugar, está a questão das construções, né? Até porque não tem muito o que fazer. Então, a gente vai ver agora aqui alguns dos principais casos, né? Então, muita gente fala, né? Que o Brasil é um país abençoado, né? E não deixa de ser por causa que o Brasil não tem, nosso país não tem, graças a Deus, não tem problema de desastres naturais, né? Quando tem, é muito ameno, é muito suave, né? A gente não tem nenhum caso natural de desastres, né? Então, por isso que falam que o Brasil, nesse ponto, tem essa vantagem, né? Diferente, por exemplo, do Japão, ou até mesmo dos Estados Unidos, né? Que tem problemas também de terremoto, de nevasca, né? Também de furacão, tornado. O Brasil não tem esse problema, né? Então, a gente vai ver um pouquinho agora sobre os eventos geodinâmicos, né? O que são os eventos geodinâmicos? Tudo aquilo que tem a ver com o solo. Então, deslizamento de terra, inundação, seca, escorregamento, isso tudo, isso é chamado de evento geodinâmico, tá? Então, os eventos geodinâmicos, os mais comuns, são o quê? Movimento de massa. Quando eu falo movimento de massa, deslizamento de terra, de forma geral, né? Ou também a gente fala desbarrancamento, né? Desbarrancamento. Mas a gente fala movimento de terra, deslizamento de terra, movimento de massa, desbarrancamento, são palavras iguais. São sinônimos também. E também as inundações, tá? Então, aqui, ó, a gente teve um caso interessante, em 2008, o Brasil ocupou o décimo lugar no mundo, né? Na classificação mundial, de vítimas de desastres naturais, tá certo? E esse número aí, como tá aqui, ó, né? 70% é deslizamento de terra, né? Por quê? As ocupações em morro, né? Em tocos de morro. Áreas de encosta. Então, o que é o movimento de terra? O movimento de terra, ele é causado pelo quê? Geralmente, ele é causado após uma chuva intensa, tá certo? E aí, a água, o que acontece? Ela não consegue, o solo não consegue infiltrar essa água, tá certo? Então, o escoamento superficial é muito, a velocidade da água é muito alta. Então, isso faz com que a vegetação, muitas vezes nem tem vegetação, né? É só área impermeabilizada, faz com que tudo que, a parte de cima do solo se desprenda, né? Então, ela se desprende e ela vai, né? Ela desliza, né? Porra abaixo, né? Em forma de lama, né? Ou pedaços grandes de terra, até rocha, às vezes. E aí, tudo que tá pela frente é levado embora, né? É destruído, né? Então, isso é chamado de movimento de terra, né? Então, ele fala ali, ó, rupturas do solo, que incluem escorregamentos, ou corridas, né? Corrida é deslizamento, né? De detrito de lamas ou quedas de blocos de rocha. Podem ser naturais ou induzidas pela ação do homem. Essas rupturas também são conhecidas como quedas de barreira, tá? Geralmente ocorrem em áreas de elevada declividade, ou seja, quando o terreno, o terreno é muito ínglime, tá muito inclinado. Após chuvas intensas, tá? Então, ele fala ali, ó, qual é o problema disso, né? O problema disso, principalmente de causa artificial, é quando tem ocupação, geralmente, comunidade, nessas áreas, né? Então, a fundação, ela é feita, a fundação é rasa, geralmente é só bloco, é o sapato, a corrida, não tem a estaca, né? Não tem o que a gente chama de fundação profunda, né? Fundação indireta, né? Aquela, quando você faz a estaca. E aí, a estrutura não aguenta e também a casa é destruída e vai levada junto, né? A desliza junto. E os efeitos são horríveis, né? Principalmente para quem mora na base do morro, né? Na parte de baixo, é efeito da gravidade, vem tudo em cima, né? Então, o risco de se ferir é bem maior do que quem mora em cima, tá? Então, o que ele fala, né? Ó, aqui é um caso muito comum, né? Então, por exemplo, se a gente analisar essa imagem, o curioso é que a casa, por exemplo, a casa deslizou, mas ela se manteve, assim, relativamente intacta, né? Então, a gente pode ver aqui que ela está construída, mas deslizou. Então, aqui é muito comum ir, muito comum, por quê? Porque quando você está andando, assim, numa estrada e você vê toda aquela grama, aquela área verde, né? Você vê que ela é empinada, mas ali tem uma marca marrom ou a grama está começando a nascer, quer dizer que ali teve um deslizamento recente, né? Então, teve lá um deslizamento de terra, teve um movimento de massa ali e aí o sol está se recompondo ali, a vegetação está nascendo de novo, tá? E aí a gente tem alguns casos que realmente são críticos, né? Como no Rio de Janeiro, é muito comum isso, né? No Rio de Janeiro, algumas áreas do Espírito Santo também, áreas inclinadas, né? Relevo acidentado e as pessoas constroem ali, né? Não tem a moradia. E aí fica a deriva da natureza, né? A qualquer momento pode ocorrer um acidente. A gente tem aí um exemplo de uma comunidade, de uma foto do Rio de Janeiro, né? Das construções feitas em áreas de encosta, né? E aí o que pode acontecer? É muito comum o desbarrancamento. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, se a gente vê, ó, tá vendo? O talude, ó, é um talude isso aqui, tá vendo? Isso aqui é uma placa de concreto. Ou seja, teve uma obra de engenharia aqui, foi feito o talude, tá certo? Ele foi impermeabilizado, provavelmente teve uma drenagem aqui, mas mesmo assim, não foi suficiente, né? Pode ver que teve o deslizamento e nem o talude foi suficiente para conter aí a ação da natureza, né? Destruiu tudo. Então, alguns fatores que causam escorregamento, né? A principal, inclinação do terreno e a intensidade e a duração da chuva, né? Muitas vezes o tipo do solo também influencia, né? Que a gente fala que há as propriedades geotécnicas do solo, né? Ou seja, como esse solo é composto, então, por exemplo, o solo argiloso, ele tem mais, ele tende a ser mais coeso do que o solo arenoso. Então, teoricamente, o solo argiloso, que tem mais argila, ele é mais resistente, menos suscetível ao deslizamento do que o solo arenoso, né? Então, a quantidade de água que se filtra no solo, se o solo está saturado, ele é mais propenso a ter deslizamento de terra. Como está aqui, construções em áreas de... aí é a parte do homem, né? Cortes e aterros para construção de moradias, né? Então, muitas vezes o cara vai lá, ele vai morar numa área inclinada, ele vai lá e corta lá a 90 graus o terreno, faz um muro de contenção, né? Aquele muro de contenção meia boca, feito sem qualquer qualidade, só cimenta ali para umas ferragens e pronto, né? Acha que é o suficiente. Na primeira, na segunda chuva intensa, leva embora. Outro problema também é o lixo, né? O que acontece? Quando você joga quem mora em cima do morro, muitas vezes não tem esgoto, também não tem coleta de lixo, então o resíduo é jogado de qualquer forma. O que acontece? Esse lixo, ele vai lá para baixo onde tem bueiro, o que acontece? Vai lá e entope, né? Ele emperra ali, o que acontece? Ele vai entupindo o bueiro, a rede de drenagem, as galerias de águas pluviais, e aí vai influenciando a inundação. Então, a inundação ajuda no movimento de terra, ajuda a intensificar o movimento de terra, né? E também, o que acontece? Aquele esgoto, que às vezes o cara faz uma fossa ali, ele faz uma fossa, só que aquele esgoto, o que acontece? O esgoto que era para ir para o subsolo não vai, ele acaba minando, né? Então, muitas vezes, quem mora lá em cima, acha que às vezes tem água minando, não é água, muitas vezes é esgoto que está minando. Aquele esgoto era para correr pelo lençol folhático, mas não, ele vai para, meio que ele sai pela tangente, vamos dizer assim, né? Então, ele acaba como se fosse uma pinguelinha, e aí fica minando água, mas na verdade é esgoto, porque ele mora lá em cima. Vazamento, outros fatores, né? Vazamento de reservatório ou caixa d'água, como eu falei, lixo e entulho lançado nas áreas inclinadas, tipo e porte de vegetação, né? Então, a vegetação, pessoal, ela tem um papel importantíssimo, porque a grama, a vegetação rala, ela ajuda como uma armadura, vamos dizer assim, uma proteção do solo contra a água da chuva, né? Por que que acontece? Quando a água da chuva, ela cai, quando a gotícula cai, na vegetação, a folha, ou a raiz, o que que ela faz? Ela dissipa a energia da gotícula, né? Então, ela quebra aquele impacto, né? Ela dá uma amortecida. Então, o que acontece? O impacto que tem da água com o solo é menor, então, você acaba evitando o efeito de erosão, né? O que que é erosão? É o desgaste, né? O atrito do solo, o desbastamento do solo. Então, é o efeito amortecedor. Quando não tem vegetação, o que que acontece? A água bate direto no solo, né? E aí, o que que acontece? Ele vai saturando, ele vai enchendo, né? Então, ele vai formando poças, vai mistura, faz aquela lama, vai aumentando, até virar todo aquele solapamento, né? Toda aquela massa que vai gravidade abaixo, né? Então, a vegetação tem esse papel de proteger o solo contra o impacto, né? Contra o impacto da gravidade, né? Se você tem uma área que é completamente permeabilizada, por exemplo, o que que vai acontecer? A água, já falei isso, né? A água, ela não vai ser infiltrada no solo. Então, tudo vai escoar superficialmente. Então, o problema é que, às vezes, essa carga de água é tão grande que acaba tendo a famosa enxurrada, né? O que que é enxurrada? Enxurrada é quando chove muito e essa água não tem pra onde ir. Então, essa água, ela extravasa na vertical, entendeu? Ela extravasa na vertical. Então, além de ter aquele montante normal de água, aquela água que era pra correr pro rio ou pra valeta e pra galeria de água pluvial, a tubulação que tá enterrada, não vai. Ela vai tudo superficialmente. Então, é aquele efeito... Toda aquela monta, aquela parte que ela passei e por baixo, não vai. Vai tudo por cima. Então, tem o efeito da enxurrada, né? E leva carro, leva tudo. Tudo embora. Então, ruas. Então, ruas sem calçamento e sistema de drenagem. Quando a gente fala drenagem, é isso aqui, pessoal. Deixa eu mostrar aqui. Toda rua tem que ter... Eu tô falando isso aqui, ó. Só pra vocês entenderem. Então, isso é comum, né? Toda rua tem o quê? A gente chama de um sistema de drenagem, né? Então, isso aqui é chamado de boca de louco. Isso aqui é grelha, tá certo? Isso aqui é boca de leão. Então, isso aqui vai captar a água da chuva. E aí, vai ter o quê? Embaixo da rua vai ter... A gente fala da gap, né? Que é a galeria de águas pluviais. Tá vendo aqui, ó? Que nem o esgoto, né? Semelhante com o esgoto. Então, ela capta a água da chuva. E essa gap, ela vai levar essa água pro córrego mais próximo, né? Então, muitas vezes, as gaps eram rios que foram canalizados, que foram retificados, tá vendo? Então, aqui, dá pra entender melhor. Vocês podem ver que toda rua é inclinada, tá vendo? Ela é a boloada. Pra quê? Pra água escoar pras laterais, né? Então, você tem a valeta, o meio fio. Vai cair aqui na boca de lobo. Da boca de lobo, vai cair pra esse ramal de ligação. E esse ramalzinho vai cair pra gap. A galeria de águas pluviais. E aí, leva pro córrego, entendeu? O que é o efeito da enxurrada? Às vezes, o lixo cai aqui na gap, em top, né? A água que era pra escoar pra baixo, não escoa. O que acontece? Volta, refluxo. Então, toda a água vai pra... De montante pra juzante, de cima pra baixo. Aí, tem o efeito da enxurrada, né? O efeito da enxurrada. Certo? Então, o que pode acontecer? Existem casos de... Isso é muito comum também em rodovias. Às vezes, em rodovias, não é feita a drenagem de forma adequada, ou é subdimensionada a drenagem, o que acontece? A própria rodovia começa a... O próprio asfalto, o pavimento, começa a sofrer ruptura, né? Então, toda hora tá lá recapiando, achando que é problema de tráfego, que é caminhão pesado, é carga, mas não é. Na verdade, o que causa o rupimento do asfalto é a água que fica minando, né? E de onde essa água fica minando? Na drenagem que foi subdimensionada, né? Ou seja, ela tem um diâmetro menor do que deveria. Então, por exemplo, pra ter um diâmetro de, sei lá, 400, projetaram 200 milímetros, entendeu? Então, tá subdimensionado. Tá? Então, aqui algumas... É comum identificar algumas situações de risco, né? Então, é complicado. Geralmente, você tem que ter a... Quem tem essa sensibilidade é o profissional que trabalha na área. Geralmente, o engenheiro ambiental, né? Que trabalha com isso. Então, alguns sinais, né? Então, rachadura em parede pode indicar que o solo tá pra solapar, que tá pra deslizar. Trinca no solo, né? Principalmente na parte de cima do talude. Quando o bloco começa a soltar lasca, tá certo? Ou começa a soltar pedaços maiores. Olha o que eu falei, ó. Água minando na base do talude, né? Que é o esbuto, tá minando. Quando a árvore ou o poste tá se inclinando. Quando o muro que você faz, ele tá embarrigando, embarrigando, vamos dizer aqui, criando barriga, né? Tá ficando abaloado. Quando a própria rua, ela começa a... Ela não quer aquele buraco, ela quer aquela depressão, sabe? Embaixo, né? O asfalto, ele vai se abaixando, formando aquele buraco, aquele burro, tá? E aí, depois, tem o desfregimento do sol, que já é um movimento de terra propriamente dito. Então, alguns sinais, beleza? Então, aí, um exemplo, né? A casa trincã. A vantagem do concreto, pessoal, é que a gente até brinca na construção que faz até uma piadinha sem graça que não é o cão que é o melhor amigo do homem, né? O concreto é o melhor amigo do homem, né? Por quê? Porque quando uma construção é feita de concreto, ou concreto armado, né? O que é concreto armado? É o concreto com a ferragem, né? Com as barras de ferro, de aço. O concreto, ele não cai de uma vez. Ele avisa, né? Que nem uma estrutura metálica cai de uma vez, né? Muitas vezes ele avisa que vai cair. Por quê? Porque vai cair nas rachaduras, né? Aos poucos. Então, aquela rachadura bem pequenininha, ela vai aumentando, 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 até chegar uma hora que a casa cai, né? Só que ele avisa. Então, não é assim... É anos que demora pra cair, né? Não é da noite pro dia. Demora anos, não é meses. Anos pra casa... Pra casa... Pro sol fissurar, né? Casa fissurar e cair. Então, demora anos. Então, aí é um exemplo também, ó. Teve um deslizamento de terra, né? Desbarrancou. Um exemplo também aí do cara cavucando aí em cima uma rocha, né? Exemplo de situação de risco. Então, alguns... Algumas recomendações, né? Então, evitar construir... Isso é até óbvio dizer, né, pessoal? Mas não é tão simples assim. Né? Por que não é tão simples assim? Porque muitas vezes... Por dois motivos, né? Primeiro, porque a pessoa que vai construir ali, ela não tem conhecimento, né? Muitas vezes... As pessoas não têm... Não teve acesso ao estudo, ela é analfabeta. E segundo, porque não tem opção pra onde ir, né? Então, se a pessoa tá ali, não é porque ela quer, porque... Infelizmente, não tinha pra onde ir. Então, acaba construindo ali mesmo. Então, é uma... É uma mescla de falta de oportunidade com... Com... Né? Enfim, é complicado. Isso não é tão simples assim, né? A gente... Não construiu aí, né? Não é tão fácil assim. Outro exemplo também de... Exemplo de situação de risco, o cara escavando em cima da... De onde a pessoa mora. Ah, aqui, ó. Esqueci de mostrar pra vocês... O que é um muro de arrimo, né? Então, pra quem não sabe, um muro de arrimo... É quando você faz um muro... Pra conter... O solo. Então, geralmente você faz um corte... 90 graus do terreno... E constrói um muro... Né? Pra segurar... Esse... Esse... Esse solo. O problema... É que essa... Pra fazer isso... É muito complexo. Tem... Na verdade, tem que... Acho que é o muro mais difícil de se fazer, né? Porque tem que ter cálculo, né? Muito cálculo estrutural pra fazer. Então, a chance disso dar errado é grande. Né? Então... Não basta você fazer um muro. Muitas vezes você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o muro. Tá vendo? Aí você tem que colocar... A gente chama de tirante, né? Deixa eu ver se aparece aqui. Que são... Umas barras de aço que vai prender o... O... O muro de arrimo no... No... No solo. Né? Aqui. Tá vendo? Então... Você constrói o... O muro de arrimo. Concreta ele. Mas você tem essas barras de ferro. Que vai puxar... Traciona, né? Traciona o... O muro, né? Pra ele ficar mais abraçado, ainda mais colado, ainda no solo. Né? Então... A gente fala tirante do muro de arrimo. O problema é que... Pra isso... Dá problema... É... A possibilidade de dar erro é muito grande, né? Porque muitas vezes não é projetado. Não é calculado. A pessoa faz no olho mesmo e... A primeira chuva que dá... É o Deus nos acuda. Então aqui, ó. Tá vendo? Tão os tirando. E muitas vezes esse muro de arrimo, ele vai ter o quê? Ele também vai ter... Um sistema de drenagem, né? Se vocês virem aqui, ó... Quer ver? O que que acontece? Aqui é um corte do muro de arrimo, né? Então quando chove... O que que vai acontecer? Tem umas canaletinhas no muro de arrimo... Pra escoar a água que mina do solo, né? Porque senão essa água vai ficar parada. E aí o que vai acontecer? O empuxo, né? Vai aumentar a massa do... Do solo, né? Então vai fazer mais... Vai aumentar a força contra o muro. E aí o muro pode... Não pode resistir. Ele cede. Então você faz essas canaletas pra minar a água. É normal quando... Quando começa a chover... Sai... Começa a minar muita água no muro de arrimo, né? É normal. Por quê? Pra poder... Justamente por isso. Pra escoar a água pra aumentar o empuxo, né? Sobre o muro, tá? Aí tem várias técnicas que... Que tem, né? Pra fazer o muro, né? Cortina atirantada. Tem várias técnicas de engenharia pra construir esse muro. Mas basicamente é isso, né? É... Faz um corte de 90 graus e... É... Concreta ali... Pra travar... Pra travar... Travar, né? A estrutura, tá? Então uma coisa que é muito... Muito comum feita em áreas de... Áreas de... Você precisa construir ali. Não tem onde construir. Uma coisa que é muito comum construir em talude... É você fazer o quê? É você minimizar... É... A inclinação. Ou seja, você tem... Tenta deixar a inclinação do... 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 Da área de encosta mais suave. Ou seja, você diminui... Quando você fala suavizar, você diminui a inclinação do... Do talude, né? Então o que você faz? Você faz as bermas que a gente fala, né? O que é isso? Na verdade é mais ou menos assim, né? Não sei se alguém... Isso é muito comum em estrada. Então o que você faz? Você tem ali... Um... Um terreno... Eu vou desenhar mais ou menos no paint aqui. Só pra vocês entenderem. Então o que é feito geralmente, né? Você tem lá... O... O terreno aqui, né? Aí você tem lá a área de encosta, certo? Que é o morro aqui. Então o que você faz? Ao invés de você fazer isso, né? Eu vou fazer um talude aqui. Ao invés de você fazer isso... Né? O que você faz? Você faz isso aqui, ó. Você faz isso aqui, ó. Você vai criando... Você tenta deixar... O... O muro mais suave. Então... O muro não. Caramba, não consigo desenhar aqui. Você tenta deixar o negócio mais suave. Então você vai fazendo isso, ó. Você vai criando... O que a gente chama das bermas, né? Aí muitas vezes precisa também aterrar. Então você vai fazendo isso. Você tende a deixar o... O... A inclinação mais suave. Então você vai criando essas bermas, né? Ou chamar de bermas ou platô. Tá? Então aqui, ó. Em vez de você fazer um tiro só a 90 graus, né? Como aqui, né? Você vai criando as bermas. Pra quê? Pra... E dando estabilidade, né? A palavra-chave é estabilidade. Você vai dando estabilidade pro... Pro talute, né? Só que isso vai depender muito do tipo do solo, né? Então, por exemplo... É... Às vezes é melhor você fazer isso... Do que você fazer um muro de arrimo, né? Porque... Tem a questão do custo também, né? A obra de engenharia, você não vê só a técnica. Você vê o custo. Então... Muitas vezes a obra... Ela tem uma técnica, só que essa técnica fica muito cara. Onera a obra. Então, não vale a pena fazer. Fica enviado, né? Então... Você tem que mesclar a técnica com... Com o custo. Tá? Eu vou botar aqui. Então aqui fala outra coisa também. Outra recomendação. Não jogar lixos nas áreas de encostas, né? Pra não ter entupimento. Não construir casas próximas de muros de arrimo, mesmo se o muro de arrimo for projetado. Também fala pra não construir sobre leitos de rios, né? Por causa das áreas... Por causa da... Que é a área de várzea, né? Que que é a área de várzea? É a área próxima do rio. É a área que... Áreas inundáveis. É a área onde pode inundar, tá? Então aqui a gente tem um caso emblemático. Em 2011, a região serrana do Rio de Janeiro foi castigada por intensas chuvas que encharcaram o solo das encostas e provocaram grandes deslizamentos, inclusive de áreas florestadas. Na cidade de Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Sumidouro, São João do Vale do Rio Preto, Bom Jardim e Areal. Então, aqui foi uma foto da catástrofe. Então, como eu já falei também, né? O deslizamento, ele é intensificado. Ele é... A sua intensidade aumenta também com ocupação irregular, com as ocupações irregulares. Desmatamento também, tá? Ele dá aqui algumas... Ó, o que eu falei da água minando é isso, tá vendo? O cara mora aqui em cima. Aí ele joga... Só que o esgoto, na verdade, é uma fossa. Então, a água fica minando mais ou menos no meio do talude e você acha que é uma... É uma... É uma... É uma bica, né? Mas não é. É esgoto, tá? Essa água, na verdade, ela... Ela... Na verdade, ela sai... O esgoto sai... Ele sai, assim, mais... Menos turva... A água menos turva porque o solo filtrou, né? Mas não deixa de ser um esgoto, tá? E aí a gente entra nas inundações, né? O que são as inundações? As inundações... Elas são... As inundações é quando tem o efeito de alagamento, tá? Só que a gente tem que tomar cuidado com alguns conceitos, beleza? Eu vou... Eu vou... Tem diferença. Inundação, alagamento e enchente não é a mesma coisa, tá? Tem diferença. Eu explico aqui pra vocês. É melhor com a imagem, né? Tá? Pra vocês entenderem a diferença. Essa foto eu adoro ela porque ela é bem didática. Então, aqui, ó. Tá vendo a diferença, ó? Então, o que que acontece? A enchente, pessoal... Eu vou próprio falar aqui. O que que é enchente? A enchente... Ela é... É o... Isso é... A enchente é normal ocorrer. O que que é enchente? É quando o rio... Ele não chega a extravasar. Ou seja, a calha do rio não extravasa. É quando tem um aumento temporário do nível da água. Mas ele não chega a extravasar, né? É um efeito... Ou seja, é quando você tem o nível máximo da água, né? Quando tem extravasamento... Ou seja, quando o rio transborda... Aí é inundação, entendeu? Como a imagem tá mostrando aqui também, não. Situação normal... Quando não está chovendo... Enchente... O que que é uma enchente? Choveu muito, mas o rio não transbordou. E aí você tem a inundação. O que que é inundação? É quando a água do rio transborda e vai atingir as áreas... Por isso que a gente falava marginal, né? O que é marginal Pinhas, marginal Tietê? Porque estão nas margens do rio, né? Então, marginal. Então, o que que é inundação? É quando transborda e aí a água chega nas... É chamada nas planícies de inundação. O que que é planícies de inundação? Varsa. Área de Varsa. A área onde há lagas, vamos assim dizer. Só que o próprio nome, alagamento, também é errado. Por quê? Alagamento é quando a água imposta por problemas de drenagem. Ou seja, entupimento, na maioria das vezes. Então, veja só. Enchente é um evento natural, né? Inundação é um evento natural, mas com ação também mesclado com ação do homem. O alagamento não. O alagamento, na maioria das vezes, é um efeito do homem. Por quê? Por causa que a drenagem ali está entupida, entendeu? O lixo está acumulado ali na gap. Então, por isso que é chamado de alagamento. E enxurrada, como eu falei, né? Enxurrada... É quando você tem um alto fluxo de escoamento superficial em área impermeabilizada, causando o quê? Causando impacto, né? Destruição, tanto em carros como em construções, em acidentes, né? O efeito da enxurrada, tá? Então, essa é a diferença, né? Acho que ficou claro aí para vocês a diferença, né? Bem simples, né? Então, enchente é normal quando o rio não transborda. Quando o rio transborda, é inundação, né? Alagamento é quando entope, ou seja, um evento artificial. E enxurrada é escoamento superficial com alta potência, tá? Essa é a diferença, tá bom? O problema... Isso eu já falei também. As enchentes são recorrentes por quê? Porque o rio não comporta vazão, né? Parte da água que era para ser infiltrada não é. Vai tudo para o rio. E o rio não aguenta, né? Então, acaba acontecendo as enchentes, tá? Eu, inclusive, eu até conto isso uma vez. Quando eu tinha acabado de tirar minha habilitação, isso uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, eu não sei se alguém conhece a região ali da Pompeia, ali atrás, ali alagava muito, ali no Sesc Pompeia. E aí, uma vez, eu infeliz, lá parei meu carro ali, fui comprar uma coisa ali no shopping, e quando eu voltei, meu carro estava, tipo, uns 100 metros para frente. Uma chuva em coisa de 5 minutos, meu, alagou tudo ali, aí, tudo. Eu, mas o meu carro, mais uns 10 foram para o espaço, né? Foi, perdemos, perdi o carro, né? Na época eu não tinha seguro, me lasquei. Então, é terrível, né? Fora o cheiro que fica no carro, nunca sai aquela porcaria. Então, é isso, né? Efeito de inundação, né? Então, o problema das inundações é o quê? As doenças, né? Então, doenças por veiculação hídrica, né? Leptospirose, muitas doenças que podem ocorrer também por causa da enchente, da inundação, né? Aí, ó, o lixo, aí isso vai causar o alagamento, né? E a gente entra na seca. Mas aí eu vou deixar isso para a próxima aula, beleza? Que eu vou agora mostrar algumas coisas na internet para vocês. Vocês têm alguma dúvida ou tranquilo? Alguma pergunta? Professor, então, o termo correto, um jornalista, quando ele vai falar que tal área está encheu de água, é qual? É inundação, é... Enchente. É enchente. É enchente, o termo certo é enchente. Obrigado, professor. Tá. A inundação é normal acontecer, tá? Certo? Então, vamos lá, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês aqui? Tem um... Eu queria mostrar aqui algumas... Algumas... Alguns sites que mostram sobre deslizamento de terra, né? Então, é bem interessante. Então, o primeiro, né? Se a gente entrar aqui no DataGear... Eu já mostrei isso para vocês na disciplina anterior, né? www.datageear.ambiente.sp.gov.br Se a gente entrar aqui no visualizador, né? E aqui, ó... A gente tem aqui algumas camadas que mostram os deslizamentos. Aqui, ó... Quer ver? Se você deslizar... Deslizar não, né? Digitar. Se você digitar aqui, deslizamento... Deslizamento... Então, risco. Tá vendo aqui, ó... Aqui vai ter alguma... Se você digitar risco, vai ter algumas camadas, né? Então, por exemplo, ó... IG. Mapeamento de áreas de risco e erosão, né? Então, se a gente clicar aqui, ó... Eu não sei se ele vai mostrar... Mas ele vai mostrar aqui para a gente algumas camadas... Que mostram... Os riscos de erosão. Então, pelo jeito aqui não mostrou nada, né? Vamos para o próximo aqui, ó... Risco de escorregamento, né? Ó... Vamos ver aqui se apareceu alguma coisa. Ué... Não apareceu nada. Riscos de escorregamento. Aí não apareceu nada. Inundação. Ó... Tá vendo? Apareceu aqui alguma coisinha. Ó... Tá vendo? Ó... Aqui na região aqui, então... Foi uma piada aqui, ó... Pelo... Na área de Itanhaém, ó... Mostrou aqui algumas áreas que correm risco de inundação, né? Então... É por cor, né? Então... Cor verde é baixo risco, né? Vermelho é alto risco. Então... Se nós pegarmos aqui a legenda... Ó... Vermelho é risco muito alto, né? Laranja é risco alto. Amarelo é risco médio. Verde é risco baixo, né? Só que... Tá estranho esse mapeamento porque geralmente mostra tudo, né? Tudo... O município inteiro com uma mancha aqui. Só tá alguns... Uns pedaços, né? Tá meio estranho aqui. Bem, vamos ver aqui o que tem mais, ó... Solapamento, né? Solapamento. Ó... Inundação tem aqui, ó... Na região... Tá vendo aqui, ó... Jardim São Caetano, né? Ó... Vamos ver risco de inundação aqui na zona... Na zona leste, né? Que é na Noricanduva aqui, ó... Porque essa região aqui... Ela é... Antes ela inundava bastante aqui na zona leste, né? Mas pelo jeito não tem a camada, né? Ó... Então... Essas camadas aqui não estão muito boas não pra... Pra mostrar. Mas... Vamos ver o que mais tem aqui. Que é risco de inundação aqui. Ó... Aqui pintou o município inteiro, tá vendo? Então... Aqui, ó... Mapeamento de área de risco de escorregamento, inundação e erosão. Né? Então... Se a gente pegar aqui, ó... A legenda, né? Ó... Municípios com mapeamento de áreas de risco. Né? Então... Beleza. Vou tirar aqui, ó... Aí tem outra camada aqui, ó... Perículos de escorregamento. Ele tá carregando. Ó... Tá vendo? Ó... Ficou tudo pintado aqui, ó... Ó... Aí aqui tá numa escala mais... Uma escala... Nível regional, né? Tá vendo? Então... Perigo de escorregamento. Então... Pode ver que as cores são as mesmas, né, pessoal? Verde, risco baixo. Laranja, risco médio. Vermelho, risco alto, né? Então... Se a gente pegar aqui, ó... A legenda... Ó... Perigo de escorregamento. Tá vendo? Só que ele colocou aqui por... Por quê? Mas a gente sabe, né? Pela cor é intuitivo, né? A gente consegue saber que vermelho... O risco é mais alto, tá? A gente pode também ver aqui... A... A informação. Então a gente pode pegar aqui... A fonte. Tá? Então eu posso vir aqui, ó... Eu clico nesse quadradinho aqui, ó... Exibir metadados, né? Metadados é o dado dos dados. Tá? Então ele fala aqui, ó... Perigo de escorregamento calculado a partir de atributos das unidades básicas de compartimentação. Vale-se o primeiro lugar de perigo, onde... De P0 a P5. Onde P0 representa probabilidade nula ou quase nula. E P5 como a probabilidade máxima de ocorrência de processo perigoso. É classe muito alta. Para as maiores informações, consulte a ficha técnica. Então se a gente abrir aqui, ó... Tá vendo? Ele vai abrir aqui no caso o manual, né? Explicando a metodologia para... É... Fazer esse mapeamento, tá? Então... Quer ver aqui, ó... Vamos baixar aqui para a gente ver a escala, né? A escala de risco, né? Então... Vamos ver se tem aqui, ó... Ó... Tá vendo? Esse mapa aqui é esse aqui, né? Tá vendo aqui, ó... Então, onde ele está falando? P0, né? P0. Então aqui ele explica toda a metodologia. Então... Basicamente, pessoal, essa... Aí a gente entra num conceito um pouquinho mais complexo. Um pouquinho mais, assim, avançado. Eu vou até antecipar para vocês que a gente entra num conceito de... Fragilidade ambiental, né? O que é fragilidade ambiental? Fragilidade ambiental é você mapear as áreas que têm risco de erosão, né? Então, quando a gente fala fragilidade ambiental, não tem a ver com desmatamento, com qualidade do rio, ou com risco de extinção de fauna ou flora. Quando a gente fala fragilidade ambiental, tem a ver exclusivamente com risco de erosão. Risco de erosão. Ou também a gente costuma dizer susceptibilidade erosiva, né? Susceptibilidade de suscetível, né? Então, quanto que o solo é suscetível, vulnerável à erosão? Quanto que o solo é erodível, tá? Erosivo, né? Então, geralmente, existem várias metodologias para você fazer um mapa de fragilidade, tá? Mas o mais comum é você levar em consideração quatro tipos de fatores, tá? Então, eu vou explicar para vocês aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver se aqui tem uma imagem que mostra. Tá? Então, basicamente, é o seguinte. Quais são as principais variáveis que influenciam na erosão do solo? A chuva, a primeira, precipitação, tá certo? Segundo, a declividade do terreno, né? Então, a primeira é a precipitação, chuva. Segundo, a declividade. Terceiro, é o tipo do solo, né? Como eu falei, que a gente também fala que é a geologia ou a pedologia, né? Pedologia tem a ver com a parte mais superficial. E a geologia tem a ver mais com a rocha, as camadas mais profundas. Então, você tem. Primeiro, declividade, né? Segundo, chuva. Terceiro, o tipo do solo. E o quarto, né? O quarto é o quê? É justamente o meio antrópico, ou seja, a classe do solo que vai influenciar, né? Então, por exemplo, uma área que é de vegetação, plana, ela tem um risco muito mais baixo de erosão do que uma área inclinada de comunidade, entendeu? Ou, por exemplo, uma área plana, mas impermeabilizada. Então, você faz uma média, né? E aí você vai ter um mapa de fragilidade, tá? Então, basicamente, esse mapa aqui, que na verdade está falando mapa de risco de escorregamento, que na verdade é um mapa de fragilidade ambiental, por quê? Ele pegou essas variáveis, nesse caso, aqui ele pegou mais variáveis. Além, tá vendo? Pegou relevo, pegou altitude, pegou outras variáveis, tá? Tá vendo? Ele pegou outras variáveis, mas ele fez uma média ali e tal. Olha o uso do solo aqui, tá vendo? Uma imagem de satélite, ó. Aí ele fez uma média, fez uma mescla ali, um blend ali, misturou tudo, né? E fez o mapa de fragilidade ambiental, tá? Esse mapa de fragilidade ambiental, eu vou mostrar para vocês um que eu fiz, beleza? Então, quer ver? Quem tiver curiosidade depois, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz um vídeo que está aqui, ó. Já tem um tempinho, vai fazer três anos. Mapa de risco e erosão. É fragilidade ambiental. Então, aqui, eu vou colocar o vídeo, porque, na verdade, eu vou baixar o arquivo para mostrar para vocês, tá? Então, aqui, ó. Eu vou baixar aqui o arquivo. Eu vou mostrar as camadas, tá? Então... Aqui eu já mostrei, aqui também, já mostrei, aqui também. Aqui também. Então, ó. Só para vocês entenderem. Então, nesse exemplo aqui, ó. Eu vou deixar assim, só eu vou explicando, tá? Então, aqui, ó. O que eu fiz, ó. Basicamente, né? Aqui é o município de Caieiras. Não sei se alguém conhece ali Caieiras. Então, aqui é Caieiras. E aí, o que eu fiz, ó? Tá vendo aqui, ó. Esse é o mapa, tá vendo? Então, ó. O verde é risco baixo de erosão, né? E o laranja é risco moderado. Então, aqui, ó. Verde escuro, risco muito baixo. Aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Verde claro, risco baixo. Amarelinho, médio. Laranja, risco alto. E... Vermelho, risco muito alto. Então, quais foram as variáveis que eu usei para fazer esse mapa aqui, né? Então, aqui, ó. Eu mostro as camadas individualmente, tá vendo? Então, aqui, ó. Quer ver, ó. Esse azul aqui, ó. É a camada de chu... De... A gente chama de pluviosidade. Ou seja, quanto choveu. Então, quanto mais escuro o azul, mais chove ali na região. Tá vendo? Então, aqui, ó. Então, essa foi uma variável, né? Quanto choveu no local. A segunda é o tipo do solo. Então, a gente chama de pedologia. Então, se você pegar o município de Caieiras, que eu pintei aqui de laranja... Tá vendo? É um único tipo de solo, né? Superficialmente. Então, na questão da pedologia, né? No solo superficial, é igual para o município inteiro, né? Porque é um tipo de solo só. Mas pode acontecer de ser compartimentado, ser diferente, né? Zona... Regiões diferentes. Mas, no caso aqui, foi um tipo de solo só. No caso, o latossolo, né? Aí, ó. Aqui já é diferente. Lembra que eu falei das camadas rochosas, né? Então, aqui já é o tipo da rocha. Então, aqui, ó. Tá vendo? Quartzo, granito, né? Então, o município de Caieiras tem esses tipos de... De... De rochas, tá? Aí, beleza. Aí, outra variável que eu falei... Esse daqui qual que é? Ah, outra variável. Esse daqui é a cobertura vegetal. Então, onde está verde... Tá vendo aqui, ó? Onde está verde é a área vegetal. Tá vendo? Onde é branco é a área urbana, a área impermeabilizada, né? Então, isso daqui, na verdade, é um indicador que ele vai mostrar pra mim o que que é a área verde, ou seja, e o que que é a área urbanizada, né? Da onde eu tiro isso aqui? Isso daqui, eu tiro esse... Essa imagem, tira de satélite, né? Por quê? Porque é pela... O satélite emite a onda, né? A onda eletromagnética. E aí, o que que acontece? A área vegetal, ela vai absorver essa energia, né? E a área urbana, ela vai refletir, entendeu? Então, é uma imagem, na verdade, em preto e branco, né? Então, na verdade, eu mudei a cor aqui, mas o que é preto é quando absorve a cor, né? O preto absorve, né? Por exemplo, roupa preta absorve, você sente calor. E o branco reflete. Então, na verdade, o verde aqui seria o preto. Na verdade, é a vegetação, ela absorveu a energia. E o branco, que é o asfalto, telha, parede, ela refletiu. Então, na verdade, é uma imagem de satélite. Isso daqui é um indicador chamado NDVI, que em inglês significa indicação de vegetação, né? Tá vendo? Então, o que que eu fiz aí, ó? Eu peguei essas variáveis, né? Tá vendo aqui, ó? Peguei essas variáveis. O que que eu fiz? Eu atribuí pesos pra elas. Então, tipo assim, por exemplo, eu atribuí de 1 a 5. 1 risco baixo, 5 risco alto. Então, o que que eu fiz? Eu falei o seguinte, ó. Pra lugar que chove pouco, o risco de erosão é menor, né? Pro lugar que, no caso aqui é azul, né? Azul claro, risco 1, né? Aqui, por exemplo, ó. Então, eu atribuí assim. Por exemplo. Eu fiz assim, ó. Onde é azul claro aqui, risco 2. Onde é azul escuro, que é bem aqui no meio da cidade, risco 5, né? Que chove mais. Então, eu fui atribuindo um número pra cada variável, assim, explicando de grosso modo, né? Então, sendo que 5 o maior risco, 1 o menor risco, né? E aqui que eu fiz, eu tirei a média, né? Então, eu tirei a média dessas camadas e aí ele vai resultar nesse mapa aqui, ó. Entendeu? Nesse colorido, né? Então, tipo, 1, muito baixo, né? 2, que é verde claro, baixo. Aí ele tira essa média, né? Então, essa forma de trabalhar é chamada de fragilidade ambiental. É você pegar as variáveis e dar o risco, né? Então, você pode fazer isso pra erosão, né? Pode fazer pra deslizamento, pode fazer pra inundação. Você pode fazer isso pra, por exemplo, áreas com risco de contaminação de desmatamento, de contaminação de rios, lugares melhores pra você fazer aterro sanitário. Então, assim, essa forma, essa técnica, você pode usar pra vários mapas no meio ambiente, né? Mas a mais comum é a chamada fragilidade ambiental, que é o risco de erosão, né? Então, quer ver aqui, ó. Eu vou baixar aqui as camadas. Então, aqui, eu deixei entrar aqui, ó. A pasta downloads. Deixa eu ver se baixou. Abaixou aqui. Aqui eu vou abrir o programa pra vocês. Vocês já conhecem o ArcGIS. Eu vou mostrar as camadas pra vocês. Então, é bem legal fazer isso aqui, porque, inclusive, é uma forma de remuneração, né? Porque muitas empresas contratam esse tipo de serviço pra você fazer mapeamento. Por exemplo, lembra que eu expliquei na aula passada lá do EIA-RIMA, né? Muitas vezes o EIA-RIMA, ele pede, o governo pede pra fazer um mapa de fragilidade, né? Um mapa de risco de erosão. E aí você tem que montar. E o detalhe é que todas essas camadas aqui é tudo gratuito. Você pega tudo... Eu peguei tudo daqui, ó. Tudo do... 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 DataGel, né? Então, todo esse mapa aqui, eu peguei... Daqui, do DataGel, pro estado de São Paulo. Não comprei nada. Não precisei adquirir nada. Tá tudo disponível, né? De forma gratuita e livre, né? Acessível, né? Então, só baixar e... Quer dizer, baixar e fazer o mapa. Então, não tem nada pago aqui, nada de uso corporativo. Todo mundo tem acesso. Todo mundo consegue acessar isso aqui. Então, ó. Como é que funciona? Aqui, ó. Eu tenho... Eu tenho aqui as camadas, tá vendo? Ó. Eu tenho aqui as camadas. Tá vendo? Tá vendo? Só que aqui, na verdade, melhor. Eu vou usar... Outro programa, né? Eu vou... Não vou usar o... O ArcGIS é pra fazer mapa, né? Mas ele é pago. Eu vou usar... O QGIS. Que é esse aqui, ó. Cadê? 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 Que é gratuito. Aqui, ó. O QGIS é gratuito. Inclusive, foi o que eu usei quando eu fiz o vídeo pra fazer esse programa, né? Pra fazer o mapa. Foi o QGIS, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, o QGIS. Mas na época, foi uma versão um pouquinho mais antiga. Então, aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui. Aí eu vou adicionar as camadas, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Adicionar camada. Então, eu vou adicionar as camadas aqui pra vocês verem. Ó. O que nós temos? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Quando eu até abrir aqui, eu acho que eu vou abrir o arquivo pronto. Ele tá pedindo aqui pra eu achar o caminho, né? Porque como... Eu vou adicionar as camadas. Aqui, ó. Agora é show. Ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Ó. Então, aqui é o risco de erosão. Tá vendo? Ó. Né? Então, aqui estão as camadas, né? Então, quais foram as camadas que eu usei, né? Então, tá aqui, ó. Ó. Ó lá. Quanto que choveu. Tá vendo? Então, aqui, ó. Aqui, quanto choveu por ano. Então, aqui no caso, ó. Tá vendo aqui, ó. O verde escuro, ó. Nessa região aqui mais escura, né? Choveu 635 milímetros no ano, né? Então, é por ano, tá? A outra variável que eu usei também, ó. Lembra que eu falei ali das camadas de rocha, ó? Desculpa. Camada superficial do solo. Então, no caso, o latossolo, né? As camadas rochosas, né? Ó. 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 Granito, quartizito, né? Grano de orito. Isso aqui são as rochas, né? Lembra que... Ó. Outra camada que eu usei também, ó. A declividade, né? O que é a declividade? É que a declividade está em porcentagem. Então, aqui, ó. Tá vendo que... Ó. Aqui, na verdade, tá bem... O município é bem plano, né? Então, tá vendo aqui, ó. Aqui, marronzinho, é claro. Declividade baixa, marrom escuro, uma declividade bem acentuada, né? Então, também foi uma camada que eu usei. Ó lá. Lembra que eu falei da... Da cobertura vegetal, então? Tá aqui, ó. Né? Então... Tá vendo aqui, ó? Como é que funciona? Aqui foi classificado como o vigor da vegetação. O que é o vigor da vegetação? Alto vigor é floresta fechada, mata densa, né? Mata fechada. Baixo vigor é... 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 Grama. Grama ou... Ou quase área... Área impermeabilizada. E branco, ausência de vegetação, ou seja, área urbana, né? Certo? Então, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Olha que interessante, ó. Tá vendo? Aqui é a imagem do Google, né? Então, só pra vocês verem, né? O legal do mapa é isso, é a sobreposição, né? Então, ó. Ó, aqui que vai quem não conhece é o aterro, né? Então, todo o nosso lixo... Vem pra esse aterro sanitário aqui em Caíras. Toda a região metropolitana. Então, ó. Se eu, por exemplo... Se eu ligar, por exemplo... Por exemplo... Deixa eu ver aqui... Aquela... Isso daqui é da cobertura vegetal, ó. Tá vendo que interessante, ó? Olha a área urbana como fica branca, ó. Né? Olha como casa, né? O verde do NDVI com o verde da imagem, ó. Tá vendo? Né? Então, você vê que tem uma certa semelhança, né? Tá vendo? Outra coisa. Olha que ele é interessante. Você consegue ver também a chuva. Então, aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo que aqui é mais... Aqui, ó. Se você for ver, ó. Chove mais aqui, ó. Tem uma curva aqui, ó. Uma linha aqui, ó. Ó. Tá vendo que tem uma linha bem acentuada aqui, ó? Que é essa linha aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Eu não vou conseguir mostrar ela. Não tá aqui, não. Mas, ó. Tá vendo? Aqui é a parte que mais chove. Tem escuro. Né? Então, outra variável, né? Lembra que eu falei do uso do solo, né? Que é também uma camada muito usada. Olha ela aqui, ó. Olha que interessante. Eu até deixei, na época, uma transparência, né? Então, ó. Olha que legal. Ó. Tá vendo aqui, ó. Então, vermelho. Área antrópica, né? É. Desculpa. Influência urbana. Ó. Esse amarelo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Eu posso pegar... Eu posso até tirar... Eu vou até tirar a transparência. Pra não ficar... Ó, tirei a transparência. Ó. Conseguem ver o erro aí, pessoal? Ó. Aqui tem um erro, né? Ó. Por quê? O verde tá falando que a floresta é um brófilo lá dentro. A vegetação é um arbórea. Mata, né? Aqui na região de Caíras tem muita plantação de eucalipto, né? Da melhoramentos, né? Quem não sabe... Melhoramentos é que fabrica celulose. Então, aqui, ó. Olha só. Tem um erro, né? Ó. O mapa de uso do solo, ó. Na época que ele foi feito... Eu não fiz todas essas variáveis aqui. Pessoal, eu peguei, tá? Eu não... Eu não... Não inventei. Eu peguei o jogo lá do DataGel. Então, ó. Mas, se vocês verem, ó. A imagem do Google é recente. É de 2018, né? Mas esse mapa de uso do solo, ele tá velho. Por quê, ó? Porque quando eu habilito ele, ó. Não aparece o aterro, né? Então, na época que era só mato, né? Então, ó. Tá vendo? Então, aqui na verdade tem um erro mesmo, né? Eu deveria fazer o quê? Corrigir aqui, né? Eu deveria... Aqui eu teria que recortar e destacar como área urbana, né? Mas, enfim. Só pra vocês verem, ó. Tem outras áreas, tá vendo? Tem... É... Por exemplo, ó. O azul, né? Azul quer dizer o quê? Corpo d'água, né? Hidrografia, né? Então, aqui tem uma... Tinha, né? Tinha uma... Uma lagoa aqui. Não tem mais, né? O que mais? Ó. O que é verde... O verde escuro, né? Reflorestamento. Esse verde aqui, ó. Aqui, ó. Então, isso aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Já mudou, tá vendo? Por quê? Isso aqui é reflorestamento, ó. É eucalipto, né? Aqui, ó. Mas aqui já virou indústria, né? E na época, era só reflorestamento, né? Então, pode ver que o mapa de azul só não tá muito condizente com uma imagem, né? Porque o mapa mais velho... Acho que isso aqui é de 2010, se não me engano. E a imagem é de 2018, né? Então, já... Oito anos, né? Já é bastante... É... Quase uma década, né? Já muda muita coisa, né? Então, outra variável que eu usei também, interessante, ó. Proximidade das vias. Tá vendo aqui em azul, ó? São as principais vias, tá vendo? Então, aqui, ó. Que tá em... Vou deixar em preto. Vou deixar em vermelho. Ó, o que tá em vermelho são as vias, né? As ruas, as avenidas. Então, qual que é a ideia? Quanto mais perto da rodovia, maior o risco de erosão, né? Por quê? Porque você tem um desgaste do veículo e a partícula é carreada pra margem do talude, né? Na rodovia, então... Facilita a erosão, né? Então, quanto mais distante da rodovia, menor o risco de erosão. Então, também foi uma variável que eu considerei. Pedologia, né? Como você pode ver, é tudo igual, né? E a declividade também, ó. Quanto mais íngreme, maior o risco de erosão. Então, o que que eu fiz? Eu classifiquei número de 1 a 5, tirei a média e fiz esse mapa aqui, né? Só que o interessante, como é que eu fiz esse mapa? Eu atribui pesos, né? Quando eu atribui pesos, o que que atribui pesos? Eu digo quem é mais importante que quem, entendeu? Eu falo o seguinte, ó. Por exemplo, quando eu falo média, eu falo assim, ó. Todos têm a mesma importância, né? Todos influenciam de maneira igual. Só que, na realidade, não é assim. Tem variável que influencia mais que outra. Então, por exemplo, a declividade do terreno, ela influencia muito mais a erosão do que, por exemplo, se um empreendimento está perto ou não de uma rodovia. Então, a rodovia, a proximidade da rodovia, é muito pequena, a pulpeza é muito menor do que, por exemplo, a declividade. Entendeu? Outra coisa, o uso do solo. Ele tem uma importância muito maior que a proximidade da rua, ou, por exemplo, a camada rochosa. Agora, por exemplo, eu posso dizer, por exemplo, que o uso do solo, ele tem um peso maior que a declividade. Aí fica difícil, né? No meu entendimento, eles têm o mesmo peso, a mesma importância, a mesma influência, né? Então, eu, por exemplo, dei peso igual um para o outro, né? Então, como é que eu fiz? Eu atribui pesos, né? A gente fala pesos. Então, não é uma média aritmética, a gente fala a média ponderada. Não sei se eu ouvi falar quando você atribui pesos, nas variáveis. Por exemplo, vou fazer uma prova, né? A faculdade tem muito disso, né? Por exemplo, a P1 tem peso 0,6 e a P2, 0,4. Quer dizer o quê? A P1, ela pesa 60% e a P2, ela pesa 40%. É mais ou menos assim. Cada variável tem um peso diferente. Entendeu? Então, nesse caso aqui, só para vocês entenderem, como que foi a... os pesos, né? Que eu dei aqui, ó. Então, ficou assim, ó. Tá vendo? Olha que interessante, ó. Como é que ficou o peso de cada variável, né? O uso do solo, tá vendo aqui, o ranking, ó. É o que teve, o que mais influenciou, em primeiro lugar. Então, ele tem um peso de 36%. Em segundo lugar, a declividade, né? Que a gente sabe também que a declividade, ela influencia bastante, né? Na erosão. Ficou em segundo. Em terceiro lugar, ficou o tipo do solo, ou seja, a pedologia. No caso, se o solo é mais argiloso ou mais arenoso, né? 16% pesou. Em quarto lugar, a cobertura vegetal. 9%. Em quinto lugar, a chuva, né? Então, por exemplo, quando eu fiz esse trabalho, o meu orientador questionou. Ele falou, pô, você colocou... você falou que a chuva só influencia 5% no seu risco de erosão, né? Na verdade, a chuva influencia bem mais, né? Mas, no caso aqui, como chove por igual na região, assim, você pode ver que não tem uma diferença tão grande. Se você pegar o azul, tipo, não tem uma avaliação tão grande, entendeu? Então, o que que acontece? Meu Deus, para aí. aqui. Embora o azul escuro, na verdade, a diferença é pouca, entendeu? Chove menos do que 100 menos por ano. Então, meio que chove mais ou menos... Mesmo que a chuva influencie, ela é constante a chuva, não varia tanto. A variação é pouca, entendeu? Então, aí meio que acaba não tendo um peso tão grande. Então, enfim, você faz esse blend aqui, essa mescla aqui, entendeu? E você tem o mapa, tá? E aí, você pode fazer para vários, vários campos, né? Por exemplo, para terminar, tem esse aqui, ó. Instituto Geológico lança mapas de risco e eventos. Então, olha que interessante. Olha que mapa bonito esse aqui, ó. Ó, mapa de perigo de escorregamento no estado de São Paulo. Então, eu vou abrir esse mapa aqui. E aí, vou baixar ele, né? Só para vocês verem. Não vai demorar, né? Terminando até aqui rápido, rapidinho. Eu vou baixar também esse aqui, ó. O de inundação. Ó, Olha lá, pessoal, tá vendo? Esse aqui é o mapa de inundação, ó. Então, aqui, ó, você pode ver que em branco, né? Quer dizer o quê? Não tem risco de inundação. Então, ó, aqui ele explica, tá vendo? Cada cor ele explica o risco, né? Então, por exemplo, amarelo, risco baixo, né? Baixo. E ele dá um resumo ali da geografia do local. Então, por exemplo, verde. O que é verde? Muito baixo. Terrenos de planície fluvial e litorânea com probabilidade muito baixa de ocorrência de inundação. Geralmente, com altura de atingimento muito baixa e associada com acúmulos de chuvas excepcionais. Agora, se você pegar vermelho, né? Por exemplo, ou rosa, né? Alto. Terrenos de planície ou litorânea com probabilidade alta de chuva. Então, tá vendo? Aqui ele dá uma uma resumida, né? Esse aqui é a metodologia mesmo. Ele usou várias variáveis para chegar nesse nesse mapa de risco de inundação. Aí, agora, esse aqui, ó. Esse aqui é bonito demais. Quer ver? Ai, cadê? Aqui, ó. É que o mapa é tão grande, meu, que ele é pesado, de abrir, sabe? Ele mostra o estado inteiro. Nem sei se vai abrir no meu computador. Aquele mapa é o estado inteiro. É, acho que não vai abrir, não, pessoal. Tá muito pesado. Mas esse mapa aqui é esse mapa aqui, ó. Aqui, ó. Risco de escorregamento, ó. Na verdade, é esse mapa aqui que eu já mostrei para vocês. Tá vendo? Então, olha só. Você pode ver que, ó, meu, 70% do estado de São Paulo, né, tem um risco baixo de escorregamento, né, de deslizamento de terra. Mais para cá, na face, quanto mais você se aproxima da praia, né, maior o risco. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem áreas bem, bem, é, o risco bem alto, né, mas você vai ver que aqui são áreas bem ínglias, bem inclinadas, né, Por exemplo, na serra aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, na serra, ó, quando você desce a serra da praia, ó, tá vendo? Olha só, tudo isso aqui era, meu, liquididade de 100%, 70 graus, sabe? É bem, bem, bem íngreme mesmo, né? Você pode ver que quanto mais íngreme, mais tem, maior o risco, né? Então, é, o mapa é o mesmo, né, tá vendo? É a mesma coisa. Ó, só muda a cor. Tá vendo? Então, aqui, o que ele mostra? Vamos pegar, por exemplo, a região de São Paulo, né, onde a gente está. Vou localizar, que eu tô perdido. Aqui, ó, a região metropolitana de São Paulo, cadê? Metropolitana, tá aqui, né? Aqui, ó. A região metropolitana tá aqui, ó. Aqui, ó, mais ou menos, né? Então, é um risco entre médio e alto, né? Aqui tá com cor diferente, ó, tem um roxo. Ó, entre alto, na verdade, entre alto e muito alto, né? Ele explica aqui, ó, a... Mas, meu, o que eu queria mostrar pra vocês é isso, né? Você fazendo essa método, essa mescla, você consegue mapear várias coisas, beleza? Certo, pessoal? Alguma pergunta aí? O que vocês acharam aí interessante? Essa parte eu acho bem legal de mapeamento. Alguma pergunta? Tranquilo? Podemos encerrar por hoje? Obrigado, professor. Beleza, então, pessoal. Professor, essa aula vai ficar no seu canal. Mas aqui eu vou gravar. As aulas de... dessa disciplina aqui, uso do solo, eu tô gravando, né? Eu já tenho a playlist. Eu já... Na próxima aula eu passo pra vocês a playlist da aula, tá? Por favor, obrigado. Beleza, pessoal? Então a gente encerra por aqui. E aí, semana que vem a gente volta, beleza? Pronto, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Bom descanso, tá? Até semana que vem.